Ao raiar o áureo dia, o bom Jesus vem nos buscar Pra com Ele sempre estarmos lá no céu Os milhões purificados Os milhões purificados pelo sangue de Jesus Subirão pra contemplar o amado Seu Quando os salvos? Quando os salvos congregados Entre os povos e nações Virem Cristo, o bom e amado Ó que gozo enxerar Ó que gozo enxerar seus corações Lá da Índia vem um povo Que Jesus purificou E na África as tribos chegarão Tem de Cristo a mensagem que escrevou Os conquistou Juntos todos lá no céu Se alegrarão Quando os salvos? Aleluia Se nós temos alguém aqui esta noite para Jesus Se você foi tocado pela palavra do Evangelho Faça assim, faça assim com a sua mão Se você deseja a Cristo e quer se render ao Senhor Saia do seu lugar e venha até diante do altar do Senhor O Senhor quer te salvar aqui esta noite Amém? Que bom estarmos aqui queridos Vamos cantar a última estrofe que diz assim Quando os milhões da China Todos que Jesus ganhou Juntos com os que foram salvos do Brasil Lá no céu unidos Glória Derem todos a Jesus Triunfantes estarão No seu pedido Quando os salvos Que dia maravilhoso será este Em que todos, todos, sem distinção alguma Estarão reunidos no abrisco do Senhor Oh, que você não perca esta oportunidade Amém?